Eu acho que a gente deveria comemorar, tipo, não comemorar, mas tipo, celebrar. Vou ver a Elisa jogando, engraçado. Calma, calma. Falei que ia ser o batizado da madrinha antes de ir embora. Lindinha, tá dando o último banho? Oi, meus amores! Tudo bom, gente linda? Hoje a gente tá aqui num sábado de chuva. O tempo, como é que tá? Tá tudo fechado, escuro, nublado. Tá a cara que não é do Rio de Janeiro, né? Último dia da Juju aqui em casa. Por isso que eu acho que a gente deveria comemorar. Tipo, não comemorar, mas celebrar. Dá tchau, cara. Já ouviu, gente? Dá tchau. Eu falei errado, gente. É bom comemorar, celebrar. Será que a Júlia tá indo embora? Ai, tchau, cara. Falei errado, gente. Falei, eu me expressei mal, cara. É despedida. Falei errado. Só isso. Lindo. Eu entendi, eu entendi. Entendeu? Ai, ai, ai. Ele se expressou mal. Ele se expressou mal, gente. É porque ele já tá um tempão aqui falando. Pra despedida da Júlia, vamos comer alguma coisa, que não sei o que. Usando como desculpa. Aí ele tava falando um tempão aqui da despedida. Aí ele viu gravando, correu pra mim falar. Falou errado. A cara do Zayn. Não entendendo nada. E a Dinda tá ali. Não sabe se tá feliz ou triste. Estudei sentindo isso. Mãe. Que? Então vamos ficar triste. Mãe. Ele tá no mundo aleatório. Ele tá no mundo aleatório. Você não tá no mundo aleatório? Não, eu só tô falando que é assim. Pra ela ficar feliz, mal-humorada, sabe? A gente poderia, sabe? Dar um último tchau, né? Sabe? Dar uma despedida. Vou memorar que ela vai embora. Como se eu fosse mal-humorada. Não, eu tô falando da alegria pra você. Porque você vai embora. Entendeu? A gente vai parar de ser depois de um tempo. Entendeu? Então, sabe a minha opinião. Elia, você não concorda? Eu concordo. O que que você concorda? Eu concordo a mamãe. Com o Kaique. Mamãe. Mas a mamãe nem falou nada. Mamãe. Mas ela concorda comigo. É tudo que eu... Gente, o Zequiel falou que a Elisa tá muito parecida comigo. Vocês acham que tá parecida? Olha o Kaiqueão. Deixa eu mexer daqui. Nossa. Ai, eu botei que é bom. Não, não, não. Ai, não. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Eu falei que ia ser o batizado da madrinha antes de ir embora. Eu falei? Eu esperei dois meses pra ele gofar nela desse jeito. Deixa eu falar. Eu quero falar uma coisa. Meu Deus, lá vem ele de novo. Tinha apostado com a Júlia umas semanas atrás que ela tinha três tentativas. Deixa eu me dar um susto. Três. Tava valendo... Era cinco ou um real? Cinco ou um real. Ela tentou uma vez e depois disso nunca mais tentou. Entendeu? É porque ela não tá afim de ganhar dinheiro mesmo. Faz sentido. Quero dinheiro. O quê? Dinheiro? Então tem que dar susto no... Não, não caiu. Tá gostoso? Tem que dar susto. Tem que dar susto. Tem que dar susto. Tem que dar susto. Trocar a roupa dele. Olha lá. E olha que eu troquei a roupa dele inteira agora. Inteira. Inteira. Eu sabia, viu? Eu falei que ia ter que ter. Ontem cagou. Na minha mão. E hoje gopou. Eu falei que ia ter que ter o batismo da madrinha. Antes de ir embora. E teve. Vocês tão jogando o que aí? Vou jogar Roblox igual. Ela tá me perturbando. Ai, cai. Aqui, ó. Sua mãe falou pra tu jogar Roblox. Postar no seu canal com ela. Pede aí, gente. Pra eles gravarem Roblox lá. A gente vai jogar, gente. Vamos ver a Elisa jogando. Que engraçado. A gente tá só minha voz de ouvir. Como que dá pra mim jogar? Ele vai te ajudar aí. Aí, ó. Você aqui, ó. Calma aí. Escolhe aí. Aqui, ó. Eu tô na sua frente. Esse aqui só. Viu, Kaique? Aqui, olha. Você. O que eu vou aqui? Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Pô, Isa. Fica parado. Viu, Kaique? Para que eu quero você aí. Aí, ó. Começou, começou, hein? Começou? Nossa. Você é inocente. Ó, você tem que ficar esperto porque o assassino pode te matar. Tá. Pois? Mas ele... Cuidado. Mas eu não quero ir. Sem terror, hein? Sem terror, relaxa. Não é de terror. Eu queria que eu te pegasse no colinho? Agora é o outro, irmão. Tava com a irmãzinha. Agora é com o irmãozinho. O celular da Elisa te carregou. Ela jogando com o Kaique e ficou muito brava. Ela tá aqui, triste. Chateada ainda. Tá carregando. Tá carregando. Pois o mamão joga uma partidinha. Ficou brava, né? Ficou chateada. Trish. O que que aconteceu? Fala, Kaique. Fala, Kaique. Eita, tira. Tá rindo, Kaique. Vem, Popó. Ele tá falando. Ele não sabe o que é, Lu. Ele não sabe o que é Popó. Não sabe. Ele tá chorando de rir. Ele sabe o que é Popó? Isso. Ele sabe o que é. É um lutador de bosta. Ele tá chorando. É. Vamos lá, vamos. Como é que você tá me acalmar? Respira, Kaique. Ai, nossa, minha cabeça tá doendo. Deu crise mesmo, hein? Nossa. É, bota o gelinho embora. Respira, Kaique. Bota o gelinho. Não é o que morre. É isso. Você acha que ia matar o moleque mesmo de rir, né? Olha lá, quem é aquele lá? Agora sossegue. Agora a Elisa tá com gelo também. O que aconteceu, gente? Eu acho que eu ia me focar. Eu tava deitado na frente da Elisa. A Elisa tava me batendo flequinha, suave. De brincadeira. De nada, a Elisa meteu um socão no meu olho. Aí. Portão. Chorou. Sim. Aí depois. A gente fez ela pedir desculpa. Aí depois a gente ia contar por um pouquinho. Eu comecei a rir sem parar. Aí eu fiquei a deitado no chão. Deu crise. Não, você começou a rir sem parar. O que aconteceu? A gente fez ela pedir desculpa. Aí ela ficou se sentindo muito mal porque ela machucou ele. Porque ela não fez pra machucar. Foi tipo sem querer que ela machucou ele. Aí ela ficou chorando porque ela machucou ele. Aí do nada, ela vira e fala que se machucou também precisa de gelo. Aí você começou a rir. É, foi isso. Olha lá, agora eu acho que tem alguém que também precisa de gelo. Ih, que é gelo. Olha aqui você. Olha lá você. Olha lá o neném. Olha lá o neném lá. Embora não dá honra. Quem? Nossa, é sério, mas a cabeça tá doendo. É sério. Dindinha tá dando o último banho. Se amanhã quando ela for embora, ele não vai tomar banho. Ele vai tomar banho hoje e noite. É o último banho. O banho que ela tá dando. Ih, bijamos. Tá bijando, tá bijando. Tava assim uma doleirinha, assim, um nojo, água de milho agora. Vamos logo, né? Aproveitei e tomei banho também. Lili tá ali jogando. Olha, eu consegui descobrir a casa dos outros. E o Kaique conseguiu. Um tomei banho? O que o Kaique conseguiu? O que eu consegui? O que você conseguiu? Conseguiu o quê? Morri, mãe. O papai pediu pizza. Mãe, eu morri. Eu quero. Vai demorar muito, tô com uma fome. Não sei. Ele que sabe, tá no celular dele. E ele tá lá em cima fazendo os ar e dormir. Não sei, ele que pediu. Pode ser de... Pode ser de... De... Morri de novo. De morri de novo? Hum, interessante o sabor. Não tem sabor, não. Mãe, eu quero um sabor de... De camarão. De camarão. De camarão. E se eu não ter? De camarão, eu gosto demais. Eu morri só mais uma vez. Caraca, você só morre. Você vai tomar banho, garoto? Só falta tu. Ah, mas eu tô com tanto trincinha. Cadê a Júlia? Ah, sei lá. Acho que no martelo. Não sei. Acho que ela sou eu. Eu tô escutando a guardela. Oi, Júlia. Deve estar conversando com alguém. Morri de novo, Kaique. Ela deve estar conversando com alguém. Eu vivo estrelas. Já vou. Olha, Lili. Olha, Lili. Hum, tomou um banhozinho. Que eu? É? Eu também. Kaique, olha o que eu tô jogando. Mas, Kaique, não dá pra mim passar. Você pode passar? É só uma vez, tá bom? Vamos lá, mãe. Vem. Vamos lá. Vamos lá. É tão bom aqui. É, mas a minha fome não faz legal não, sabe? Depois a gente volta, tá bom? Que sopa, Lisa. Depois eu que fico viajando. Vamos lá comer pizza? Não. Hoje é dia de pizza. Não quer. Duvido. Ela é cantora. Você tá pensando o quê? Ela tem bem, bem, bom, 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 bom. Eu como. Você come? Mas isso aí não pode. Tá errado, né, amor? Não, tá errado é o queimado que eu tô falando. Não comer borda. Tá errado, tá queimado, pô. Tá ketchup. Tá errado mesmo. Ketchup. Eu percebo que todo fim de semana é... É. Comenta aí embaixo, gente. Vocês gostam de pizza com ketchup ou sem ketchup? Sim. Kaique é carioca, mas é um carioca errado. Cariocas comem só com muito ketchup. Nossa, no seu caso aí, você come a pizza, com ketchup, né? Mas é como ketchup com pizza. É, ketchup com pizza, é isso. Pô, caralho, vai fazer a pizza e vai ser errado. Eu faço errado. Você não gostou, né? Que rasparam tua barbinha. Que dane-se, velho. Não fez perigo. Ai, que nem ele tava crescendo assim, a barbinha. Aí ele foi cortar o cabelo, raspar. Fiz a barba de graça. A Julia foi dormir agora. Eu também vou subir pra dormir, porque eu tô exaustada. Ela tem motivos. Quem tem motivos? Entendi. Vou ficar quieta. Você não lembra que ela falou um motivo porque ela dorme cedo? Por quê? Ah, porque a gente ainda tá acordada. Mas enfim. Aí ela veio me dar beijo, boa noite e tal. Essa daqui já vem com ciúme. Aí Kaique, dessa vez também com ciúme. Não, eu não tava com ciúme. É que ela tava abraçando a minha mãe de um jeito que parecia que ela nunca mais ia ver ela. Eu tô naica, eu tô na... Que música é essa? Eu tô naica, eu tô naica, eu tô mais... Algum filho meu parece comigo. Eu. Comenta aqui embaixo. É isso, palavrinha mágica. Bateria tá acabando. Deixa eu ver, mãe. Ela tá piscando. A bateria tá acabando. Palavrinha mágica vai ser bateria acabando. Coloca aí que eu vou dar coraçãozinho. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau. Essa mamãe e também mamãe e Elisa iguais. Tchau.